O vídeo não vai começar, hein? A gente quer ver isso aí. Se você não consegue clicar em torre, em minion e nada. Só em champion. Aí, esse aspas tem duas formas. Tem um que você tem que ficar segurando aspas. Pro seu cursor ficar desse jeito. E só priorizar champion. Ou você pode nas opções e botar pra ser toggle. O que isso significa? Que você só precisa apertar uma vez. Quando você aperta uma vez e solta. O seu clique vai ficar só em champion. Próxima vez que você apertar, você vai desativar. Mas, com aspas ativado. Se você clicar no chão pra atacar. Você vai atacar a unidade mais próxima. Então, você vai continuar podendo atacar minion. Tá ligado? No invés de champion. Que coisa no invés de champion. A gente chegou a treinar com o Kami. Não, a gente não tá treinando não. A gente tá de férias por enquanto. A gente só volta, tipo, metade de outubro, eu acho. A treinar. Os três melhores suportes atuais pra solo kill. Cara, pra solo kill. Que eu acho forte de suporte. WTF? Não tem como eu separar bonitinho isso aqui? Tipo, suporte. Tá bom. Tem uma Ashe aqui, pô. Tem uma Syndra. Oriana. Thalia. Heimer. O que é isso aqui? Hale. Pra solo kill. Eu acho Pyke forte. Hakan. Trash é sempre legal solo kill. Alistar eu acho bom também. Acho que são mais esses. Se você gosta de suporte mago. Lux. Karma. Organa em matchups específicas. Fiddle. Mais esses. Eu tenho visto bastante barro também. Barro tá bem jogável. Acho que deve ser legal ter o Kami no time. Mas as lives do pessoal do time viram inferno. Tudo é perguntando do Kami. Ah, não só o Kami. Qualquer... Às vezes qualquer mudança no time. Ou nem precisa ter mudança. Tipo, acabou o split. Aí, no dia seguinte, já começa. E aí, Matos, o que vai acontecer com o time? Quais mudanças? Alguém vai sair da PEN? Você vai continuar na PEN? Você vai sair? E tipo, são perguntas que, mesmo se eu soubesse, eu não poderia responder. O que leva a pessoa a crer que eu responderia na minha stream, tá ligado? Dando spoiler de um bagulho. Que é altamente secreto. Altamente sigiloso. E aí, sei lá, a pessoa pode pensar. Ah, mas que palhaçada. Por que você não pode falar essas coisas? Não sei o que. Pode ter coisa contratual aí. Que eu não possa falar, sabe? De certo jogador. Não posso expor. Além de ser algo sigiloso, pro time e pra própria pessoa, pode ter coisa contratual envolvida. Então, pode falar, tá ligado? Não, a gente do time não sabia que o Kami ia voltar. Foi surpresa pra todo mundo. Mas o Kami voltar era sempre algo que tava ali, sabe? A gente sabia que em qualquer momento ele poderia voltar. Então, foi uma surpresa, mas ninguém aqui do time ficou tipo, uau, caralho. A gente sabia que tinha a chance dele voltar, sei lá, a hora que ele quisesse, entendeu? Pike, Midi, Chaco, Jungle. Retly, Morgana. Graças a dois. Não, o Kami não é líder. Nem dentro de jogo, nem fora. No nosso time, a gente tem duas pessoas que tem mais a função de líder. Que é o Eza e o Minerva. Dentro de jogo. Fora de jogo, a gente não tem líder. É... dos jogadores. É estranho falar esse negócio de líder, né? Parece que, sei lá, a gente é um bando de animal. Ah, sim, nós somos animais, né? Parece que é, sei lá, o macho alfa. O líder da Alcateia. O certo é que você não ter upado nenhuma skill. Pra eu ver o jeito que os caras vão jogar na lane. Porque se eles tentarem jogar, tipo, muito agressivo, era pra ter começado de quê? O que eu quero nessa lane aqui é sempre deixar... É sempre puxar. Beleza. Quero sempre puxar pra diminuir as chances delas conseguirem combar a gente. E é sempre bom você não ficar debaixo da torre contra a Katelyn, né? Apesar de ser difícil na grande maioria dos casos. Faz sentido. Amor. Fiu pra Katelyn, que isso? Sinceramente, era uma situação difícil deles fugirem. Na posição que ele tava. Agora eu tô numa situação que eu não queria estar contra a Katelyn e a Morgana. Essa... Isso aí já é roleplay que esse jovem tá fazendo. Isso aí é brincadeira já. Só o biscoito. Pega um pouco de mana pra ter meu W. Isso aqui eu só quero puxar e dar B. Pegar meu BF e eu dou TP. Vai ser um bom TP pra mim, sim. Porque a Katelyn vai ser obrigada a dar B, eu tenho TP pra ela não. Ela é obrigada a perder uma wave. Ou ela fica aqui com o risco de morrer, né? Ela tá sem heal agora. Morreu. Por isso que TP é roubado no bot em alguns casos. Bastante CS na frente, 20. Peguei uma barricada, uma kill. Peguei de montanha. Dê montanha não, né? Dá montanha. É sempre bom vocês tirarem essas wards atrás, assim. Que nem essa eu acabei de tirar, como é pink. Pra você não tomar TP flanco, tá ligado? Muita bot lane, em aulas mais altos, começa a colocar essas wards assim. Tipo aqui, aqui. É legal você tirar pra você não tomar um TP surpresa. Se tem uma skill que eu sou muito ruim, é com queda civir. Clash Cater. Caralho, por muito pouco, eu não fico na rede da torre. Tá bom, né? Eu tive que ultar, porque o shield da CV... Não para a segunda parte das skills, tá ligado? Tipo, corrente da Leblanc, ult da Morgana. Se você tomar a primeira parte, depois que a corrente explode, não tem como você dar shield. Caralho, Renek, tá 5-0. Então, essa aqui é uma lane que eu tenho pressão de push. Eu não tive por um tempo, por causa do gank da Seju. Mas é uma lane que é pra eu ter pressão de push. Se eu não tiver, os caras vão jogar muito agro. E aí, o TP vai ser worth, tá ligado? Eu vou conseguir voltar pra lane, ou por causa da pressão que eu tive. Ou por causa da pressão que eu estou tomando contra a Caitlyn Morgana. E aí, se eu consigo um bom uso de TP, eu fico muito na frente. Que foi o que aconteceu nessa lane aqui. Caitlyn riu. Tinha uma ward lá atrás. Eu não sei se esse Renekton tem TP ou não. Tem, tô morto. Tão vendo por que que é importante tirar a ward? Se não fosse esse TP ali atrás, essa preta teria sido muito diferente. Aí agora a mulher ali vai dar pra não ter kill. Eu poderia ter dado o TP lá atrás, né, velho? Esse TP meu foi bem ruim. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Por isso que eu não dei a cara nessa wave, sem Spell Shield. Se o Shaco pinga muito, velho, pelo amor de Deus. Toma ainda a wave, bot. Holy shit, velho. Infelizmente, esse Juane tem a Ninja Tab, né, guys? Tanto de coisa que eu tenho na bag, velho. Se bem que eu não ia mudar nada o TIT ou não, jeito que isso aqui foi. Outro quadra. O que que esse Shaco tá falando? Ai, velho, eu cancelei um alto. Bosta, cara pra eu ter matado. Eu cancelei tanto alto nessa bosta. Nossa, que show de horrores de auto-ataque. Cancelei muita coisa. Minha attack speed tá muito baixa e eu perdi muito ritmo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh, é jogaço. Caralho, dei muito dano. Tchau. 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 Tchau.